Então quer dizer que eu não tenho que trazer coisas boas de outras realidades para a minha de agora? Eu tenho que mudar o meu foco de observação para outras realidades em que estejam coisas boas acontecendo? Sejam bem-vindos ao da Project Joy, onde nós falamos sobre mistérios do universo. A questão fundamental para compreender a lei da atração é entender que você não está atraindo nada até você. A verdade é que você está caminhando até a realidade em que as coisas que você deseja que estejam acontecendo, estão de fato acontecendo. E é por isso que eu falo tanto das realidades paralelas, porque nós estamos de fato mudando de realidade paralela em realidade paralela a todos os instantes. Mas porque nós vivemos através da perspectiva da terceira dimensão, as coisas que nós gostaríamos de materializar, elas não se materializam de imediato. Porque precisa de passar pelas ações do tempo primeiro, a quarta dimensão. Só que como eu tenho dito para vocês, nós estamos existindo em todas as dimensões ao mesmo tempo. Mas estamos apenas vivendo uma realidade paralela de cada vez. Deixa eu tentar fazer um exemplo mais ilustrativo. Vamos considerar cada um desses eixos como esse eixo sendo o tempo, aqui a localização no espaço e aqui a frequência. Atenção que isso é só um exemplo para vocês entenderem como é que eu visualizo isso tudo na minha cabeça. Absolutamente todas as realidades, as possíveis realidades já estão existindo em todos os locais no espaço e no tempo, como já temos falado. Então vamos imaginar, por exemplo, que você está aqui no eixo 2023, do ano de 2023. E temos uma localização, não vamos especificar uma localização, vamos pôr só x. E uma frequência, vamos imaginar que você está na frequência 100. Obviamente apenas um exemplo. E aqui você estaria vivenciando essa realidade neste momento. E a todos os instantes, em todos os momentos, você está se movimentando em localização. Você está se movimentando no tempo e pode variar na frequência. Isso vamos imaginar. Você está continuando sua vida normal, tendo uma vida que é aparentemente linear. Você vai estar se deslocando em um determinado local que é aparentemente linear, que é coerente ao ponto de vista do local anterior em que você estava. E no mesmo eixo do mesmo ano de 2023. Agora vamos imaginar, por exemplo, que você está começando a praticar a lei da atração todos os dias, fazendo com que sua frequência se eleve e se mantenha em um nível elevado todos os dias. Gente, obviamente isso daqui não é realista. Nada disso aqui é realista. Até mesmo porque a nossa frequência está mudando constantemente. Mas quando a gente faz um salto que é muito superior àquele que era o normal de a gente ter até o momento, as coisas que a gente começa a materializar são completamente diferentes e já não estão dentro dessa faixa de frequência. Começam a entrar numa faixa de frequência superior. Por isso, no momento em que você começa a fazer essa prática da lei da atração, você começa a surgir em realidades que estão aqui. Vamos imaginar que está aqui 200. Começa a surgir nessas realidades que estão em frequência 200. No entanto, as coisas que você deseja materializar, elas não vão se materializar de imediato, porque você ainda não está conseguindo passar toda a energia daquilo que está acontecendo aqui para a frequência daquilo que está acontecendo aqui. Isso porque é nessa frequência que as coisas vão se tornar visíveis para você. Ou seja, mesmo que você esteja vibrando numa frequência mais alta, todas as coisas no mundo real que chamamos de real, elas precisam de ter uma determinada frequência para poderem se materializar na nossa realidade. E por isso, você, quando aumenta a sua frequência, acaba levando um determinado tempo para conseguir se materializar aqui. E depois tem a outra questão que é, quando você tem dificuldade em acreditar que isso vai acontecer, você começa a descer, você começa a oscilar a sua frequência. Ele não começa mais a estar surgindo aqui, começa a descer e abaixar a sua frequência novamente. Fazendo com que aquelas realidades que você estava tentando materializar comecem a se afastar um pouco mais, ou cada vez mais, de se concretizarem na sua realidade presente. Por isso, nem é uma questão de você focar em outras realidades. É uma questão de você se focar no momento presente, em fazer aquilo que você estaria fazendo se estivesse vivendo a vida que você gostaria de viver. Ao mesmo tempo em que você é absolutamente grato por cada coisa e por cada instante que você está vivendo agora. Compreendendo que até mesmo as coisas ruins são coisas que você está materializando, mesmo sem perceber. Mas é toda uma questão de você tomar posse da sua energia.